A CIDADE NO BRASIL Nós sobrevivemos, minha filha. Nós sobrevivemos. É sempre assim. Eles vêm e fazem crescer. E, ao mesmo tempo, eles devassam e trabalham naquele lugar para que nada mais cresça ali. Mas cresce de novo e de novo. Eles devassam e nós sobrevivemos, minha filha. Nós sempre estamos aqui. E esta sangue que llevo a olvidar, que ela habita um centauro dormido. A CIDADE NO BRASIL E depois cresceria o olvido. Padre nosso, Senhor da luna. Andariego de tanta distancia. En o azul da luz amaneces, por o céu de la madrugada. Quando salgo a buscar a horizonte, para um sonho de patria e de trigo. Por a noite do sur, vai o centauro, galopando no tempo comigo. Música 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 Amém.